O carrapato bovino causa perdas na produção e está associado à transmissão da tristeza parasitária bovina, que é a principal causa de mortes desses animais no estado. E é esse o período em que o produtor deve pensar no controle dessa praga. No Rio Grande do Sul, o ciclo do carrapato do bovino apresenta três fases bem definidas. A distribuição da população do carrapato no Rio Grande do Sul é bem característica. Todo ano é a mesma coisa. O carrapato some no inverno, tem uma primeira geração na primavera, quando dá a primeira esquentadinha. Essa geração dá origem a uma nova geração no verão. Para cada fêmea de carrapato que chupa o sangue, se enche de ovos e cai no passo para botar ovo, ela bota de dois a três mil ovos cada uma. Então, tu vê que é uma progressão geométrica, uma coisa absurda de quantidade. Nós estamos no que a gente chama da safra de carrapato. É onde a população de carrapato é maior no Rio Grande do Sul, historicamente. Todo ano é igual. E este ano, a infestação é ainda mais preocupante. A estiagem nos iludiu em termos de população de carrapato. O que aconteceu? Como não tinha umidade no campo, os ovos que estavam no solo, no campo, no meio do pasto, eles não eclodiram por falta de umidade, apesar de ter temperatura, não tinha umidade. O que aconteceu? Quando começou a chover, eclodiram todos aqueles ovos ao mesmo tempo e veio uma população muito grande de carrapato ao mesmo tempo. Isso gerou um problema muito grande para várias propriedades, vários pecuaristas, tanto de corte quanto de leite, estão sofrendo, principalmente de corte, estão sofrendo com essa explosão da população de carrapato agora, exatamente nessa época. O controle é um desafio para produtores. Estratégicamente, é a pior época para te começar o tratamento, porque tu já está com o teu ambiente totalmente contaminado. O que acontece? Os animais, o que tu enxerga de carrapato parasitando o animal, que a gente chama de fase adulta, a fase parasitária, é menos de 5% da população de carrapato. Então, na verdade, mais de 95% dos carrapatos estão na fase intermediária de ovo e de larva, que estão no ambiente, estão no meio do pasto, estão no solo. Então, matematicamente, é ridículo que a gente enxerga de carrapato o que realmente tem do problema. E essa fase de vida parasitária, que é a que fica o carrapato em cima da vaca, em cima do bovino, é só de 21 dias. Ou seja, se tu for lá três semanas, olhou um carrapato, três semanas depois tu foi lá, é outro carrapato, que ele lá já desceu, já botou ovo e já gerou uma nova geração. E todos aqueles carrapatos vão ficar no solo, esperando temperatura e umidade adequada para eclodir os ovos. E esse ano de seca, aconteceu isso. Parou, o ciclo parou, e quando veio a umidade, ele veio todo de uma vez só. Hoje, nós estamos com um problema sério no Rio Grande do Sul de infestação de carrapato em muitas propriedades. O que isso pode causar de prejuízo para os produtores? Bom, o prejuízo natural da infestação de carrapato, uma infestação parasitária que já traz vários problemas, desde o problema do comprometimento do couro, principalmente a incidência de bicheira, e também tem a principal causa de morte no estado do Rio Grande do Sul por doença infesta contagiosa, é a tristeza parasitária bovina, que é transmitida principalmente por carrapato, que gera anemia e o quadro de morte. É bem comum a morte no Rio Grande do Sul por tristeza parasitária bovina. Além de produtos químicos, o controle desta praga passa por ações complementares. Bom, a gente tem vários produtos, há décadas que existem vários produtos que a gente chama de carrapaticidas, são produtos químicos, que combatem ou deveriam combater o carrapato. Eu falo deveriam combater porque é sabido por todos que a cada dia o processo de resistência dos carrapatos a esses produtos é cada vez maior. Então, a gente chegou num ponto que tu aplica o carrapaticida e tu vê pouca morte. Tu não vê limpar mais os animais como era antigamente. Antigamente, tu aplicava o carrapaticida, há décadas atrás, e simplesmente sumia o carrapato e demorava para haver a nova infestação. Hoje em dia, tem alguns produtos que a resistência é tão grande que uma semana depois de aplicar o carrapaticida, tu já está vendo os animais tomados de carrapato. Quer dizer, os produtos não estão tendo a mesma eficácia. Temos algumas alternativas, várias. Tanto alternativas simples de manejo como a rotação de potreiro. Aliás, não existe mágica no controle de carrapatos. Tu não fizer a rotação de potreiro e tu não usar a própria natureza para controlar a população de carrapato. Depender só de produto químico, tu não vai conseguir dar conta. O que a gente vê é cada vez mais resistência e cada vez menos eficácia dos produtos. Então, tu tem que fazer a rotação de potreiro. O que é isso? Tu deixar um vazio de não entrar animais naquele potreiro para que a própria natureza, por ação dessecação do sol, por ação dos raios ultravioletas, ou por inimigos naturais, seja galinha, passarinho, algum outro inseto maior, que vá diminuir a sua população, por predação ou por morte. A morte mais comum é pela própria ação do sol. Além da rotação de potreiro, tu tem outros produtos não químicos, não alopáticos, ou até alopáticos, como a fitoterapia, que é a partir de plantas. Tu usa algumas plantas que têm poder carrapaticida. A gente tem controle biológico através de fungo. Estão sendo lançados produtos comerciais com bons resultados, que a gente espera que evolua o controle biológico para ajudar no químico. E também tem a homeopatia, por exemplo, que está sendo cada vez mais utilizada. A gente tem a homeopatia comercial, produtos prontos, que a gente compra em agropecuária, que já vem para misturar no sal mineral, misturar na alimentação do gado, com várias formas de uso. E também tem a homeopatia que pode ser feita a partir... A homeopatia já é uma utilização do tratamento pelo semelhante. Então, tu pode fazer a homeopatia, que a gente chama de nosódio, do próprio carrapato da propriedade. E aí tem os colegas da hematéria que podem ajudar o produtor a utilizar, para ajudar no tratamento químico, principalmente onde já está tendo o caso de resistência, para diminuir sua resistência, e diminuir o intervalo entre os tratamentos, porque quanto maior o uso de químicos, mais rápido tu faz a seleção, e mais rápido gera resistência aos químicos. Então, tu tem esses outros produtos, essas outras ferramentas, de cotação de potreiro, de controle biológico, de fitoterapia, de homeopatia, justamente para te conseguir aumentar o intervalo entre aplicações de químico, mesmo que tu não consiga se livrar do químico, que nem sempre é possível, geralmente a gente não consegue, mas tu aumenta o intervalo de aplicação, que já é uma grande coisa. A Secretaria da Agricultura oferece aos produtores rurais gaúchos, de forma gratuita, o serviço de testagem de eficácia e detecção de resistência dos carrapatos aos carrapaticidas. O teste, também conhecido como biocarrapaticidograma, é realizado no Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor. O que vocês estão acompanhando aqui é a realização de uma série de testes de eficácia dos carrapaticidas contra os carrapatos de diferentes propriedades que mandam amostras aqui para o Instituto. A gente considera que isso é a primeira etapa para o produtor conseguir planejar e executar um programa de controle estratégico dos carrapatos, porque assim ele vai saber qual é o melhor produto a ser utilizado em cada uma das propriedades. O que a gente faz aqui é, a gente recebe as amostras de campo, a gente separa os carrapatos e expõe eles a diferentes carrapaticidas. E depois de um determinado período de tempo, a gente acompanha a capacidade dos carrapaticidas em matar esses carrapatos, inibir a produção dos ovos desses carrapatos e a gente consegue passar para o produtor uma informação ou para o técnico de campo uma informação para ele saber qual é o melhor produto para utilizar, como é a melhor estratégia, quando utilizar. Esse é o tipo de serviço que é feito aqui gratuitamente pelo Estado. Para isso ele deve coletar uma amostra de carrapatos, em torno de 150, 200 daquelas carrapatas maiores, que a gente chama de teleógenas, e enviar para o laboratório. O interessante é que elas têm que chegar vivas aqui, então, entre a coleta e a chegada no laboratório, o tempo não pode exceder 48 horas. Então, tem todo esse problema de logística, de chegar até aqui para elas têm que chegar vivas e não ter iniciado a postura de ovos, que é a partir daí a gente vai fazer essa avaliação. Se elas já tiverem iniciado a postura, a gente já não consegue fazer esse teste. Pode ser enviado via ônibus, pela rodoviária de Porto Alegre, que a gente faz a coleta lá na rodoviária, só tem que avisar o nosso setor aqui, que foram enviados, para a gente não ter risco de perder essa amostra. Pode trazer pessoalmente aqui, só tem que ter um veterinário responsável pela coleta dessa amostra, ou pode vir por transportadora também. O ideal é que esses bovinos não tenham sido tratados com carrapaticida há pelo menos 30 dias, dependendo do produto carrapaticida que for usado. Se for um produto de banho, 30 dias é o suficiente. Se for um produto mais de longa ação, a gente tem que ver que pode aumentar até 6 semanas de intervalo entre a aplicação e a coleta dos carrapatos. O Estado do Rio Grande do Sul oferece há muitos anos um trabalho de monitoria de resistência e um serviço gratuito para os produtores e para os veterinários nesse sentido. Além disso, tem muito material disponível, material gráfico, tem disponibilidade de dias de campo, que são organizados tanto pela Secretaria como pela EMATER, como também por outras instituições, para levar essa informação para os produtores. E a gente tem falado bastante isso. O Brasil é um país que gera muita informação sobre carrapato bovino, a gente tem muito problema, mas a gente também tem muita informação disponível. É muito importante que os produtores busquem o auxílio desses serviços para que a gente consiga levar essa informação adiante. No Rio Grande do Sul, existem entre 40 e 50 mil propriedades rurais com bovinos. Mas, em média, apenas 400 produtores procuram o centro de pesquisa por ano. A gente está falando hoje de dezenas de milhares de propriedades rurais no Rio Grande do Sul que produzem bovinos, que têm problemas de carrapatos, mas a gente ainda tem muito poucas que procuram o serviço. Por isso é importante a gente conhecer, a gente divulgar o serviço e a gente usar esses serviços. Hoje a gente tem, é o único estado do Brasil que tem uma rede da empresa de assistência técnica e extensão rural que está capacitada para fazer essas visitas, as coletas e os envios e tem um laboratório de referência aqui no Instituto apto a fazer os testes gratuitamente. É a única estrutura hoje no Brasil que existe totalmente gratuita nesse sentido articulado à extensão e à pesquisa. E a gente tem que aproveitar isso.